E aí galera da BinaVoz! Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior, e a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 6 do Prota que reencarnou no corpo do vilão, e conquistou o arém que era do herói, o card da playlist dessa obra vai estar passando na tela, lembrando se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento, e se esse vídeo bater 5 mil like, eu faço a parte 7 dessa obra. Na parte anterior, após o Prota voltar da guerra gêmeas, ele bebeu muitas porções duvidosas e acabou ficando doente, e enquanto Alice alimentava ele, a princesa Noelle entrou no quarto do roel sem bater após ouvir que ele estava doente, e sentiu um clima estranho entre os dois irmãos, e depois de um longo silêncio constrangedor, o Prota tentou quebrar o clima assustador que se formou entre elas, mas seu plano não deu certo, e cheia de ciúmes a Noelle falou pra Alicia deixar esse tipo de trabalhos para as empregadas, pra evitar que os outros tenham ideias erradas, mas ignorando sua sugestão, a Alicia jogou mais lenha na fogueira dizendo que já está acostumada a alimentar seu irmão, ela faz isso todos os dias, é claro isso era mentira, mas a princesa não sabia, então irritada ela começou a fazer ciúmes na Alicia também, falando que foi nesse quarto que eles se abraçaram, e esse seu plano deu super certo. A Alicia ficou cheia de inveja, mano quando eu vejo duas garotas discutindo eu prefiro não me envolver, elas ficam assustadoras quando estão nervosas, e nessa situação estranha a única coisa que o Prota queria era voltar a comer sua sopa, mas para piorar a situação, a princesa revelou que devido a um decreto conjunto da família real e a casa escarta, ela vai se tornar a protetora dele, era originalmente para ser uma proteção de nível 2, mas como ela fez um pedido pessoal, uma regra especial foi criada para a proteção entre eles serem de nível 1, portanto ele pode ser visto como parte da família real daqui em diante, e enquanto se deliciava com a expressão de surpresa do Roel, a princesa virou para Alicia, e disse que ele pertence a ela, naturalmente a irmãzinha ficou frustrada com essa notícia, mas ela não deixou isso abalar sua obsessão por seu irmão, já que mesmo que a Noelle seja protetora dele, ela ainda é uma princesa ocupada, então ela não poderá escoltar o Roel pessoalmente o tempo todo, mas diferente da Noelle, ela pode permanecer ao lado do seu irmão todos os dias, assim depois de um tempo discutindo, elas perguntaram qual das duas ele prefere, e agindo como um covarde, o Roel fingiu que estava dormindo, mano eu não julgo o protagonista, eu acho que se estivesse no lugar dele, eu faria o mesmo. Ao mesmo tempo o sistema informou que o efeito do elixir no despertar foi concluído para o nível 5, e ele ganhou o atributo da coroa, e no mesmo momento que a janela do sistema apareceu, o prota finalmente encontrou com o deus grandar novamente, e ele explicou que depois da sua morte, ele acabou neste estado, e esqueceu muitas coisas da sua vida passada, e durante os séculos que ele passou nesta forma, foram poucas pessoas que foram capazes de entrar nesta paisagem de crepúsculo eterno, e cada um deles estavam vestidos de um jeito diferente, eles eram de eras diferentes, e a força deles era similar a do Roel, e dentre eles, uma humana fêmea parecia ser particularmente forte, mas apesar do seu potencial, ele não escolheu ela como sua herdeira, o principal motivo foi porque ela interrompeu sua pergunta mencionando o tratado ancião entre eles, uma pessoa pode requisitar seu poder, mas para isso ser possível ele precisará ter algum tipo de item intermediário, aquela mulher adquiriu seu anel, mas o que deixa ele surpreso é que o Roel não tem nada disso, então ele não sabe como o pequeno vilão chegou nesse lugar, o esqueleto também explica que similar como a humanidade é adequada para os três atributos de origem principais, a raça dos gigantes tem os atributos mais adequados, o que os deuses chamam de discípulos são os sucessores dos atributos de origem que os gigantes estabeleceram originalmente, através de um ritual especial, eles rezam e cultuam sua raça, cujo poder é transmitido pelo sistema transcendental para os seres que existem acima, e como as mensagens ainda aparecem ocasionalmente, ele acredita que deve existir aqueles que usam o poder dos gigantes no mundo exterior, e por ter chegado no nível 5 de origem, Roel agora era capaz de se comunicar com o rei Grandar mesmo fora de seus sonhos. Enquanto isso na terra do caos, no monte Kylon, nós vemos vários cadáveres ao redor de um cara com a cor de pele vermelha, eles tentaram roubar a escama do deus cobra, e acabaram morrendo pelas suas mãos, ao mesmo tempo um velho caiu do nada em cima dele, e revelou que o deus deles despertou, ele teve uma profecia onde mostrava um jovem e um esqueleto jogando um jogo, naturalmente o ser avermelhado pensou que o velho estava contando uma piada, já que não fazia sentido uma divindade estar brincando com um garoto, assim depois de rir por um tempo, ele revelou que a associação de mercadores mato estava atrás da escama do deus cobra, e essa não era uma notícia boa, já que sem a proteção da relíquia, toda sua vila estará em perigo, e como as coisas chegaram neste ponto, eles só podiam esconder os aldeões nas montanhas para escaparem da tempestade. Na cidade rosa, nós vemos a jovem senhorita da família Sorofia, Charlotte, essa era uma família conhecida por ser uma das mais ricas do continente, e mesmo sendo bem jovem, a Charlotte já era uma excelente comerciante, então devido ao seu status junto do seu talento ela fazia os mais velhos se curvarem diante da sua presença, naturalmente sua arrogância fazia os mais velhos se sentirem irritados, mas por causa da família dela, eles não podia fazer nada, a não ser respeitar uma garota com a idade para ser sua filha, e como a Charlotte era bem inteligente e também tinha uma habilidade especial, ela conseguia ver a aura de riqueza nas pessoas, e como esse gordinho não tem uma aura de riqueza, ela revogou os direitos comerciais dele na cidade rosa, o principal motivo dela revogar os direitos do gordinho, era porque ele é um viciado em jogos de azar. Depois de expulsar o comerciante, a Charlotte perguntou para sua empregada como andava o desenvolvimento da terra do caos, e a empregada respondeu que os mercadores Marta enviaram boas notícias, eles determinaram que os aldeões locais possuem algum tipo de relíquia amaldiçoada que chamam de escama dos deus cobra, ao ouvir isso, a Charlotte pediu sua serva para informar eles que não importa o preço, sua família comprará a relíquia deles. Assim a cena finalmente volta para o prota, e mostra ele acordando após sentir algo pesado na sua barriga, e ficando chocado ao ver a Noelle pisando nele, e sem explicar porque ele estava dormindo no chão, a princesa parabenizou Roel por ter chegado no nível 5 de origem, mas em seguida ela falou que mesmo que ele tenha ficado mais forte, ele ainda está sob seus pés, já que ela tem uma linhagem de classe prata. Depois quando ela tirou o pé de cima dele, Roel revelou que os resultados sanguíneos indicam que Felder, aquele cavaleiro leal do príncipe Elbraeric, de acordo com registros históricos aquele cara deve ter revivido por algum tipo de ritual maligno, ao ouvir essa revelação, a Noelle decidiu informar sua família sobre isso, mas não foi só o Roel que descobriu coisas, desde o retorno deles, a Noelle esteve fazendo muitas pesquisas, e descobriu alguns segredos enterrados, um deles é o fato dela ser uma descendente do príncipe Wade ao invés da vitória, na história verdadeira depois de perder as guerras gêmeas, Wade não morreu e foi aprisionado, e o marido da princesa, William na verdade era uma empregada vestida de homem, e a razão por seu casamento falso foi por causa do Marquês Ascart, alguns anos depois da morte da vitória, o Marquês também desapareceu misteriosamente, e como ambos eram transcendentes poderosos, a Noelle acredita que eles fugiram juntos, e terminando sua explicação, a princesa do nada revelou que aquele foi seu primeiro beijo. Assim depois quando a Noelle foi embora, o Roel decidiu descobrir o que seu atributo da coroa significava, por isso ele olhou nos livros de relatos dos seus ancestrais, mas a única coisa que ele descobriu foi que Vincent e Roy Ascart, ambos possuíam grande charme para o gênero oposto, e ambos estavam envolvidos em escândalos românticos, e eles também desapareceram de repente, e de acordo com os relatórios, os territórios da casa Ascart não era muito desenvolvido naquela época, simplificando estava atrasado em relação aos outros Marquês, mas como agora era sua geração, Roel decidiu levar sua família a glória, e seu primeiro objetivo estava relacionado com o fato dos territórios do sul da sua família estar perto da cidade rosa dos mercadores. Enquanto isso no castelo real, a princesa estava tomando seu relaxante banho de banheira, e sendo atendida por suas empregadas, e após o banho as empregadas ajudaram ela a se trocar, e elogiaram sua aparência angelical, e o motivo dela estar se arrumando toda, era por causa da cerimônia entre ela e o Roel, ela está bem animada para saber como ele reagirá a sua beleza. Assim na grande catedral da Santa Cia, a família Ascart chegou na cerimônia, e os nobres invejosos começaram a sussurrar que o Roel não era um bom partido para a princesa. Naturalmente o Prota ficou um pouco incomodado com esses sussurros, mas ignorando os olhares invejosos, ele foi até a princesa, e ficou encantado com a beleza dela. Ao mesmo tempo o bispo disse que a princesa Noelle deverá receber o decreto real, e se tornar a protetora do Roel. O sucessor da casa Ascart, e vendo ele se ajoelhado na sua frente, a princesa falou para ele se levantar. Ela não gosta quando as pessoas que ela favorece se ajoelham perante a sua presença, especialmente quando os outros estão observando, e terminando de falar isso, ela fez um juramento que se tornará a protetora dele, e o Roel aceitou a proteção da família real, e no momento que ele aceitou uma grande quantidade de energia sagrada começou a emanar da espada, e nas costas da princesa uma asa dourada foi formada, e cercou o Roel. Ao mesmo tempo o sistema informou que o casal com alinhagens entrelaçadas receberam uma benção mútuo, como um par de asas, uma benção do anjo, e também a habilidade de concessão da coroa. A cada sete dias, eles poderá projetar uma imagem sua para seu parceiro, a cada setenta dias, eles poderá transferir uma magia para seu parceiro, e também projetar um avatar com as habilidades equivalentes a dos seus corpos. Naturalmente a Noelle ficou animada com a magia de projetar imagem, com essa habilidade ela vai poder bisbilhotar o Roel. Após o fim da cerimônia, vários nobres fizeram fila para cumprimentar o prota, e com isso ele ganhou muitos pontos de afeto, enquanto isso as madames e também as jovens senhoritas estavam cumprimentando a princesa, e ao sentirem a atmosfera estranha entre a Noelle e a Alicia, elas começaram a fofocar. Assim após cumprimentar a princesa, a irmãzinha falou que sua majestade não precisava se preocupar, desde que ela proteja seu querido irmão, ela não causará problemas desnecessários, e antes que ela seja capaz de protegê-lo sozinha, ela não se importaria de deixar a Noelle tomar seu lugar por enquanto. Ao ouvir isso, a princesa ficou surpresa. A Alicia era apenas uma garotinha normal na sua festa de aniversário, mas ela mudou completamente e alcançou o nível de origem 5 em apenas 2 meses. Mas é claro a Noelle não ficaria calada e deixaria a Alicia sair ganhando, por isso ela falou para a Alicia que mostrará a diferença dos seus poderes. Enquanto lidava com a babação de ovo dos nobres, Roel viu seu pai saindo da festa, e foi atrás dele, e ao se encontrar com ele, o prota perguntou o que ele estava fazendo fora da festa, e seu pai respondeu que talvez não seja capaz de retornar. Ele tem um trabalho depois do banquete, o exército vai ter uma reunião de emergência, então ele não será capaz de retornar para casa com eles. Tem sinais de atividades de divergentes ao redor da borda da fortaleza. Ao ouvir o nome divergentes Roel ficou preocupado. Assim 9 horas se passaram desde o começo da reunião, e seu pai não voltou, e mesmo a empregada Ana pedindo para eles irem descansar um pouco, a Alicia falou que ficaria esperando pelo retorno do seu pai, e um pouco depois, o Marquês Ascart finalmente retornou, e ficou surpreso ao ver que seus filhos ainda não tinham ido para a cama, e em seguida ele pediu para a empregada se retirar, e deu uma notícia triste para seus filhos, ele teme que esta campanha militar demore anos para que ele retorne para casa, por isso a partir de hoje seu filho é o Lorde Substituto dos Territórios Ascart, e devido ao seu novo cargo, Roel precisava deixar a capital real o mais rápido possível, e voltar para o território da sua família, inicialmente a Noelle ficou frustrada, mas em seguida ela falou que ele pode retornar, com a condição de escrever cartas para ela toda semana, e para piorar seu dia, a Alicia apareceu dizendo que não acha que escrever cartas manterá seu irmão seguro, isso só será outro fado para ele, naturalmente a princesa não gostou da sua fala, e começou a discutir com ela, e interrompendo a discussão delas, Roel prometeu que escreveria cartas para a princesa, e chamou sua irmãzinha para ir embora, depois enquanto a Alicia entrava na carruagem, a Noelle se gabou que trouxe a guarda de elite da família real como presente de despedida, e após agradecer a princesa, Roel entrou na carruagem e foi embora, e nisso ele revelou que vai demorar muito para ele voltar para a capital, o lado bom disso, era que ele não terá que ver a Noelle e a Alicia discutindo de novo, depois do território ascarto, nós vemos o Dirk, o jovem capitão da força de defesa local ficando feliz por poder servir o Roel, e a primeira coisa que o Prota fez pelo território da sua família, foi comprar o caminho da natureza de Milton, o espírito da floresta desenvolveu um método de integrar natureza e civilização, a madeira derrubada com seu método é mais forte que pedra, e cresce raízes quando enterrada no chão, o motivo dele comprar isso, era para restaurar as estradas do seu território, e enquanto seus soldados cortavam as árvores, ele deu uma olhada na vila mais próxima, e se sentiu mal com a condição de vida que os aldeões estavam vivendo, e perguntou para o Dirk qual era o resultado da pesquisa de satisfação dos moradores, e seu subordinado respondeu que o relatório indica que os pontos de coleta de lixo estão afetando a higiene de moradores próximos, ao ouvir isso, o Prota comprou a fornalha de incineração para cuidar do lixo, e com a ajuda de todos, a vila foi ficando mais limpa, todos os lixos estavam sendo transformados em cinzas, é claro Roel deu uma desculpa dizendo que essas fornalhas eram relíquias que foram encontradas no armazém ancestral da família Ascat, assim depois de um tempo a higiene pública aumentou, e a qualidade de vida dos residentes também, naturalmente eles se sentiram gratos pela grande ajuda do Roel, e com seu primeiro objetivo sendo completo, ele decidiu continuar cuidando dos bens da família Ascat para evitar o final ruim, na cidade rosa dos mercadores, nós vemos a Charlotte informando para seu pai que a relíquia amaldiçoada da terra dos caos está quase em suas mãos, então ela não entende porque ele enviou uma convocação de emergência para ela, e para explicar a situação para sua filha, o Bruce perguntou o que ela pensa da família Ascat, e ela respondeu que o território deles tem um grande potencial de desenvolvimento, mas o Lorde parece ser incompetente, ao ouvir sua resposta, o Bruce entregou informações atualizadas para sua filha, ela tinha passado os últimos dois anos na terra do caos, por isso as informações dela estava desatualizada, e ao ler o envelope, ela descobriu que depois de promover políticas de bem-estar, a receita fical aumentou em 150%, para chegar nesse número, ela acredita que o Lorde substituto Roel deve ser um gênio, e vendo que sua filha parecia gostar do garoto, o Bruce explicou que o território Ascat recentemente enviou uma proposta de cooperação, e ela irá até o território dos Ascat para discutir os termos da negociação, deixando a coisa mais importante por último, o velho revelou que o Roel era o noivo dela, assim três anos depois dessa revelação bombástica, no vestiário do palácio da capital real, nós vemos o Roel pedindo para Noelle se acalmar, e ela dizendo que depois de três anos sem ver ele, ela não consegue mais se segurar, e após dizer isso ela meteu um beijo nele, mano em apenas três anos a princesa cresceu muito, é claro eu não estou reclamando, na verdade as coisas ficam mais interessantes daqui em diante, o motivo do Roel estar nessa situação era porque quando ele foi parabenizar ela pelo aniversário, a Noelle trouxe ele para seu quarto no meio da festa, ela tomou essa atitude drástica quando viu o Roel rodeado pelas filhas do Duque Lucerne, e percebendo que ela estava irritada, ele tentou explicar a situação, mas de repente a princesa começou desabotuar sua camisa, e em seguida falou para ele deixar ela aproveitar o tempo que perdeu longe dele, mas interrompendo sua diversão, a Alice entrou no seu quarto e mandou ela parar de incomodar seu irmão, e revelou para o Roel que seu pai tinha retornado, depois enquanto Roel matava a saudade com seu pai, a Noelle falou para Alicia que ela não conseguirá enganá-lo por mais tempo fingindo ser uma boa garota, ele um dia irá descobrir a verdadeira natureza dela, e enquanto as duas ficavam irritadas uma com a outra, Roel pensou que a missão do seu pai tinha sido completada antes do planejado, mas diferente dele, a princesa sabia que nos últimos dois anos, a atividade de divergentes na fronteira do leste tem aumentado regularmente, então não tinha como a missão do seu sogrão ter sido completa tão rápido, o único motivo dele ter retornado antes do esperado, era porque ele tinha um assunto importante que deve ser tratado pessoalmente, mas diferente de tudo que a princesa esperava, o Marquês revelou que seu filho tem uma noiva chamada Charlotte, ao ouvir isso, a Noelle não quis aceitar a realidade, ela não queria aceitar que o Roel tenha um casamento arranjado justo com aquela Charlotte da família Sorofia, até Alicia ficou surpresa com essa notícia, já que era a primeira vez que ela ouvia falar disso, mas ela não estava entendendo porque a Noelle estava tão preocupada com a garota chamada Charlotte, e o motivo da preocupação da princesa, era porque quando ela viu aquela garota pela primeira vez seu coração acelerou, ao ouvir sua explicação Alicia pensou que a princesa jogava no outro time, mas esclarecendo esse mal entendido, a Noelle falou que não joga do outro lado, o motivo do seu coração acelerar, era porque a Charlotte possuía algum tipo de poder mágico, e não é um charme simples, é algo mais poderoso, relacionado a sua linhagem, essa magia afetou até mesmo ela, por isso ela está preocupada se o Roel resistiria, e devido a isso, elas encontraram um jeito de anular esse noivado, seu plano era convencer a Charlotte que Roel não é alguém digno dela passar o resto da vida, então para proteger seu amado, as duas inimigas fizeram uma aliança para agirem como vilãs, enquanto elas aperfeiçoavam seus planos, o Roel entrou em desespero por ter ativado outro evento, se ele ativar mais dois eventos por causa desse, ele pode acabar morto pelas mãos da Alicia e da Noelle. O lado bom era que no jogo, a Charlotte era contra este casamento, então ele deve conseguir anular o noivado facilmente, quando isso acontecer, ele acredita que terá retornado a liberdade dela, e feito um grande favor para a mesma, certamente ele irá ganhar muitos pontos de afeição. Depois da mansão Asgard, a Alicia acabou encontrando uma carta em um dos livros antigos dos seus antepassados, e bem animada ela foi ser gabar para seu irmão para receber elogios, e ao abrir a carta a Alicia não entendeu nada que estava escrito, mas diferente dela, o prota percebeu que isto está escrito em Augustine Ancião, cujo mesmo foi utilizado antes do ano 378 da terceira era, inicialmente ele estava preocupado em não ser capaz de ultrapassar os limites do nível de origem 5, mas ao encontrar essa carta antiga com mais de 300 anos, ele descobriu algo que resolverá sua preocupação. Quando a Alicia viu o emblema da família Sorofia na carta, e percebeu que Roel se aproximaria da Charlotte por causa da carta, ela ficou irritada e falou que iria para a cama, e vendo ela indo em direção do seu quarto, o Roel avisou para ela ir deitar na sua própria cama, ela já está bem crescidinha para ficar dormindo junto com ele, e para sua surpresa ela concordou em ir por seu próprio quarto, mas aquilo foi da boca para fora, porque logo em seguida, ela usou sua habilidade de canção de Ninar, e fez seu querido irmão pegar no sono, e colocou ele na cama, e deitou do seu lado, e após dar boa noite para o Roel, ela beijou ele, mano essa mina é uma psicopata, mas eu gosto disso, fé nas malucas. Rapaziada se vocês querem a continuação da jornada do Prota que reencarnou como vilão, e conquistou o harem que era do herói, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 78 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 80 mil inscritos ainda nesse mês.